Os atletas do Peixe viajaram até Francisco Beltrão, no Paraná, para enfrentar a equipe do Marreco Futsal. A partida foi o primeiro jogo para decidir qual dos dois times leva a vaga para as quartas de final da Liga. Mas os donos da casa levaram a melhor dessa vez e acabaram vencendo o Tubarão por 5 a 3. Mas ainda há esperanças. Agora no jogo de volta, que acontece no próximo sábado aqui na Arena Multiuso, o Peixe precisa vencer para levar a partida à prorrogação, independente do placar. Nesse tempo extra, no caso de um empate, leva quem teve a melhor campanha. E aí a vitória fica com o Tubarão, que encerrou a primeira fase da Liga em quarto lugar.